Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estou começando agora mais um episódio do Clássicos DB com o jogo Spyro, a Rival's Tale. Bom, agora vamos continuar então a fase Ice Citadel. Eu tinha começado a fase aqui, que foi depois que o Hunter resgatou o Spyro, só que devido aos meus controles estarem bagunçados na hora, eu resolvi parar o episódio. Então agora arrumei aqui, vamos ver se eu me acerto agora nos comandos. Agora está de acordo. Isso, agora acho que está certo. Agora vamos lá. Bom, eu não vou nem me preocupar em destruir essas armadilhas aqui, vou passar por elas uma vez. Só tem que ligar essa fornalha aqui. Algumas delas dão recompensas, algumas outras não. Uma que eu cheguei a ativar, ela me deu uma joia luminosa, essa já não me deu nada. Eu tinha comentado no episódio passado sobre uma parede que eu achava que fosse falsa. É essa daqui, ó. Ela já tem um baú ali. Vamos ver o que que tem lá. Um ovo. Eu não falei no episódio passado, mas essas coisinhas aqui no chão dá pra gente cabecear pra pegar umas joias a mais ali. Mas não vale muito a pena não. É... como eu tenho muita joia já... Então acaba que não compensa todo esse esforço. Ah, que... Dark Gen. No episódio passado eu não tinha achado nenhuma. Agora eu achei... Ah, e achamos o dragão aqui, ó. Vou falar com ele. Ah... Free at last, Spyro. Oh, thank you. I have been trapped here since Red returned from exile. Well, I've met with the other Dragon Elders and I... Yes, yes, I get it. And you have acquired most of the skills you will need. However, there is one more skill you must have if you are to face Red. Well, some place to go, have you? You now have the ability to wall kick from one wall to the other. However, they must be close enough to achieve any real height. In order to wall kick you must jump onto the wall and jump again after contact. Spyro, you must remember that only certain wall types will allow you to perform the wall kick. You must learn the telltale signs, none of your ADD. Bom, aqui eu vou ter que usar o wall kick pra sair dessa parte. É uma habilidade que eu já tinha comentado em um outro momento aqui durante essa série, né? Ah, aliás, por que que o dragão não se libertou daqui, né? Eu tava esperando Spyro esse tempo todo aqui. Será? Bom, aqui é só pular na parede e apertar o X de novo pra pular assim que encostar na parede. Numa das paredes. Pronto, espritou logo. Espritou de uma vez. Tô com mais de 20 mil joias ali. Isso, mais uma joia luminosa. Ó, uma explosão só pra ser uma joia. Grande coisa, né? Ó, o folgadão. Ó, o professor ali também. Eu só não tinha chave nenhuma. Bom, agora eu não tenho mais nada pra pegar, então... Sai. Ahn... Deixa eu falar com o professor aqui. Ah, agora eu posso usar o supercharge também. O supercharge é a chifrada mais rápida do Spyro. Tá bom. Também dá pra destruir esses... É... Baus mais... Cofres, né? Bom, agora tem que subir isso daqui tudo. Porque aqui se eu não tiver o supercharge, o Spyro escorrega por essa superfície aqui. Tá escorregando aqui, mesmo enquanto eu não estou usando minha arma. Ah, mais uma passagem ali que se abriu. Vou continuar. Tem que chegar rápido lá. Isso. Pronto. Continuando agora é só prosseguir por essa porta. Onde tinha aqueles cofres que eu destruí aqui. Ahn... Grande. Desperdicei chave, né? Não vai me acertar. Ahn... Esse aqui tem que derrotar com eletricidade. Mas acho que dava... Não sei se dava pra destruir com uma forada de fogo também. Ahn... Agora deixa derrotar ele. É importante que derrotar ele. Ahn... Fase do... Sgt Bird aqui. Vamos lá no minigame dele. Lembrando que é de Speedway, né? Tem as fases do Sgt Bird aqui. Bom, eu vou numa sequência aqui que eu não sei se vai ser correta, mas... Não dá nem pra saber direito o que eu tô acertando, né? Eu tô atirando aqui meio que... Um atrás do outro. Acertei um Yeti lá em cima. Nem vi. Peguei um ladrão ali. São quatro. Tem os anéis ali em cima, mas eu vou depois neles. Não tem nada aqui em cima, eu acho. Não. Não. Aqui não. Ah, mas tem Yeti ali em cima. E eu já vi um portal aqui embaixo. Dentro dessa caverna. Ah! Falta só um portal. Ah! Não. Não sei. Não sei. Tem um outro portal aqui. Quem vai vir aqui embaixo? Deve ser aqui em cima. Ah, o último ladrão aqui E o último portal aqui Agora é só ir atrás dos anéis também Isso, ó Pronto, sei Acabamos Mais uma vez Agora é pela joia luminosa Agora o tempo é bem menor Atirei ali no yeti e acertei Tá atirando em quê? Né? Vou passar nesses anéis depois Deixa eu ver o que tem aqui em cima Acertei os dois ladrões ali De joias Acertei outro pássaro ali Os dois yetis aqui Acertei o ladrão de novo Acertei um ladrão, agora... Ah, o outro tá ali em cima do farol Ah, o outro tá ali em cima do farol Pronto, sei Acabamos O outro tá ali em cima do farol Então a minha ordem é não É não jogar de novo Então, vamos continuar Ah, o outro tá ali em cima do farol Ah, ressuscitou é? Vamos ver se dá com fogo Não, ó Não deu com fogo É a eletricidade mesmo Pô, tá me acertando assim Sem avisar Não pode não Bom, eu podia acertá-lo também Com essas bolas de eletricidade aqui Mas eu já tenho Mas eu na hora nem pensei nisso Bom, pra subir ali Eu vou precisar pegar o supercharge Que tem lá atrás Ah, meus inimigos voltaram Agora que eu tô sem life Tem que ir com cuidado agora Ai, Spyro, louco Tá virado o corpo pra cá E ele consegue mudar a direção Sozinho Bom, agora eu vou pegar o supercharge aqui Esse supercharge nem cara de supercharge ele tem Olha, coisa hein Conseguiu desviar Agora eu tenho que usar de novo Pra subir aquela rampa, né Eu tinha usado antes ali Por causa daquela porta, né Agora eu vou usar por causa da rampa Eu sou na verdade Eu vou subir essa rampa aqui Mas tem um outro caminho ali pra ir Vou deixar essa dark jam já destruída Que ainda tem o resto da fase aqui embaixo Por essa porta aqui Uh, acertei Na verdade eu tinha que derrotar esses inimigos Pra poder abrir uma porta lá em cima Não era nem por causa de joia Mais uma joia luminosa 60 Faltam só 10 pra aquela Parte da fase Dragonfly Falls Eu lembro daquilo lá Porque é uma das fases que eu mais gosto no jogo Mais uma fornalha aqui Ah A princesa Vamos ver o que tem nesse baú Esse cofre, né É Joia Só joia Faltou com 24 mil joias Fazer uma coleção de joias Tá reclamando porque eu tô te esquentando Vou pegar as chaves Deixa eu ver se é por aqui Acho que é por aqui mesmo A outra porta acho que tá trancada ainda Tem uma outra porta lá Mas não dá pra A dark jam tá ali Agora dá pra usar aquele canhão Ele tem que destruir bastante coisa aqui Incluindo aquela porta Depois tem mais coisas Tem aqui e tem essa parede aqui Tem uma dark jam ali Acho que não tem mais nada Tem dois caminhos, né Eu posso também vir por aqui Na verdade aqui ele vai dar uma plataforma no centro Essa plataforma eu posso usar pra Acho que pra alcançar aquela Dark jam que tem lá E tem um ovo aqui, ó Aproveitar pra pegar aquela light jam Que tem aqui, né Não é dark, não é light Isso aqui Não morreu Caiu Pelo menos peguei os dois itens Não volta muito, né Não volta tanto, né Mas eu tô lá de trás, meu Podia ter uma Zoe aqui também, né Bom, agora é só entrar nessa caverna Ah, essa parte aqui Eu lembro dela Lembro que eu morri muitas vezes Nisso aqui Ai, palhaçada, meu Que coisa Demorou um tempão pra subir Quando sobe Ai, de novo Falei que eu morri pra caramba nessa parte Quando eu joguei no Playstation 2 Tem que esperar Esse daqui que eu estou subir E quando esse subir Esperar que o outro esteja lá embaixo ainda Pra pular Olha lá, aqui ele sobe mais ainda Pronto Pronto, agora sim Essa parte é complicada mesmo A outra dark gem ali Agora sim é dark gem Você ia falar de errado antes, né Pronto, agora vamos prosseguir Oh, palhação Agora é a eletricidade que eu joguei Agora é a eletricidade que eu joguei Agora é a eletricidade que eu joguei Hum, ia falar bobagem ali É Eu achei uma porta, né Mas Não acendi todos os Ah, que coisa Meu, chatão você Bom, tem uma outra passagem lá Que eu ainda não fui Então Voltar lá, né A outra passagem que eu não fui Deixa eu ver É Naquele mesmo lugar que eu estava É ali em cima agora Só que eu tenho que subir Usando essa plataforma Mesmo a que eu usei Pra pegar um ovo aqui E a light gem que estava do outro lado Só que agora eu vou pra Este lado Ah, sim, ó Mais um Uma fornalha aqui Pronto, acho que eu já sei de tudo Apareceu ali o Quest Apareceu um Aquela Interrogação ali embaixo É que eu completei alguma quest Aliás, eu tenho Ah 50 ovos, tá Mas não tem nada a ver com a Com nenhuma outra quest minha É só relacionado a essa quest mesmo De acender todas as fornalhas lá Que a princesa pediu Agora é só voltar Agora sim eu posso falar com ela Oh meu Olha só onde que eu consegui cair Oh meu Olha só onde que eu consegui cair Caramba Eu fui pro lugar errado Não é aqui Nossa Tonto Meu Vergonha, hein Vamos lá voltar Falar com a Princesa Pronto, isso aí Olha só onde que eu consegui cair Olha só onde que eu consegui cair Olha só onde que eu consegui cair Agora se você não se preocupa Eu tenho certeza que você vai ter mais importantes coisas para fazer Agora vamos retornar naquela rampa que eu tinha subido, né Agora eu posso voltar por ela, né Porque essa parte daqui eu já terminei Os inimigos voltaram, né E ele também aqui, ó De novo, ó De novo, meu Que chatão É só pra não atrapalhar no caminho, né Vamos ver se o outro inimigo tá no meio também Ah, tá Deixa eu acabar com ele, ó Eu tô toda hora ressuscitando e eles querem me ver rico mesmo Com joias Tô quase com 30 mil joias Aproveitar a comprar algumas coisas com minibang Pronto, agora tá certo Agora eu deixo um Um life extra lá de reserva Se eu perder todos os Lifes do Sparks, aí ao invés de eu pegar bichinho Aparece automático Que nem da outra vez que eu usei Acho que no outro episódio que eu usei, né Pronto, ó Outro moneybags aqui Aí um ladrão de ovos aqui, ó Esperto você, hein Ah, agora é só usar direto essa... Essa super charge aqui Tem uma outra aqui Aliás, super charge aqui eu vou precisar pra destruir uma outra porta Eu tenho aqui a... Voltei pra Frostbite Village, né Que é o começo Agora eu tenho que destruir essa outra aqui, ó Pronto, sim Ó, mais de 30 mil joias agora, ó Ah, tem uma outra parte aqui que tem um... NPC que vai me pedir alguma ajuda Deixa eu procurar por ele Não é aqui Ah, ele é aqui, ó Ah, tá Ah, tá Olá lá Você deve ser Spiro Ah 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 Oh, só ativar todas as botas elétricas nesta área, dentro do limite de tempo, e a porta abrirá. É, na verdade, tão simples como isso, realmente. Ah, nada complexo de tudo. Hmm, ah, talvez os Norks poderiam ter sabido isso, mas eles nunca teriam sido tão rápidos para fazê-lo. Você quer dar uma olhada, Spyro? Bom, vamos lá. Tem que ativar essas esferas de eletricidade aqui. Tem que encontrar todas, né? São seis, né? Eu falei cinco, são seis. Não, o Moneybags não é um interruptor. Ah, não deu. Tem que falar com ele de novo. Eu não achei o último. Eu não tenho nenhum perto dele. Ah, tem um aqui, né? Bem na frente dele. Ah, aqui. O último era esse. Que eu não tinha visto. Pronto, ai deu Vamos ver se ele vai me dar alguma coisa Eu acho que ele não vai entregar nada pro Spyro Mas vamos falar com ele assim mesmo Então eu tenho que procurar a esposa dele agora Satanás A Zoe Coitada Vamos ver se tem coisa por aqui Não Deixa eu ver o que vai ativar isso aqui Ah sim Agora abriu aquela porta Esperar essa plataforma chegar Vamos Não sei se vai ter tempo pra fechar aquela porta Mas acho que não tem tempo Ou não Bom agora Deixa eu ver se tem coisa aqui Não Não é só cenário aqui mesmo Ah ela A esposa dele aqui Hmm Não é só Obrigado.